Essa presidência para o deputado Nelson Marquisele. Senhor presidente, hoje comemoramos o início do outubro rosa, dia do laço, da gravata rosa aqui no Congresso, mês onde nós focamos principalmente a prevenção e combate ao câncer de mama, uma das grandes causas da mortalidade feminina. Senhor presidente, graças a Deus a medicina do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista clínico tem melhorado muito. Queria deixar um abraço ao grupo Bem Viver da cidade de Colatina, cuja líder, como das líderes é a minha comadre, doutora anestesista Márcia Lira Quintão, meu abraço pela batalha que nós temos aí na nossa cidade. Comemorar ontem lá no hospital Jaime Santos Neves, no município de Serra, com o governador Casagrande, com o prefeito Aldifas, uma ressonância magnética, mais um aparelho de tomografia e, no dia 4 de novembro, a abertura de todos os mais de 400 leitos do hospital, o mais moderno do Estado do Espírito Santo, hospital público que atende a população capixaba.